Porque, tipo assim, eu quero ficar focado na live, pra não ficar aquele famoso zero foco. Só que, eu fico preocupado com o jogo também, né? Que não atacou, mano, não atacou três casão, tá ligado? Três casão nesse jogo, pra voltar nove. Nove. Mas eu não taquei pro Corinthians se classificar não, mano. Eu taquei pro Corinthians ganhar, tá ligado? Se o Corinthians pode ganhar de 1x0, e aí, sei lá, se vai definir nos pênaltis. Eu acho que foi 1x0 pro Universitário, não foi? Primeiro jogo? Foi isso mesmo. Ou não, ou a gente ganhou. Não lembro quanto que foi, não. Os caras me batendo. Já pensou em casar? Pô, mano, pensar eu acho que todo mundo pensa, tá ligado? Só que, cê é louco, eu tô no melhor momento da minha vida, né, tropa? E casamento é uma parada que, eu não vou falar que vai te prender. E que, tu não vai viver mais. Mas é uma parada que, pô, tu vai ter que... Cê já tá construindo uma vida com uma pessoa e tal. Eu não tô no seu momento não, tropa. Eu não tô no momento de construir vida com ninguém, meu parceiro. Esquece. É que casa, olha. Fuja, tropa. Refugear. Mano, isso aqui é uma baobau, tá? Isso aqui é uma baobau. Vou pegar ela. Não morre, velho. Não morre, tropa. Não morre. Ai, quase não morre, velho. Triple kill. Quateri kill. Não morre, velho. Não morre, velho. Vamos lá. Ah, o que eu fiz aqui foi putaria, tá? O que eu tô fazendo aqui é putaria! Viado, botei na cara de todo mundo, viado. Que isso, parceiro? Todo mundo que veio aqui eu botei na cara. Não teve um que se safou, rapaziada. Não teve um, filho. Não, você acha que eu não vou passar aqui? Viado, dá um papel aqui. Meu Deus, irmão. Meu Deus, cara, me deu um tiro na cara, viado. Me deu um tiro na cara de SKS, tá? Miserávelzinho, viado. Deita não pra ver, filho. Do jeito que eu tô aqui. Matou o dozão da pátria. Ah, qual foi, viado? Olha isso, mano. Era do mesmo time do cara, tropa. O cara me matou na facada, tá? Na facada, rapaziada. Vocês acham que eu não vou voltar em clock? Não vou. Eu vou matar todo mundo, filho. Sem amizade, ó. O cara me matou na facada, viado. Um salve pro Oxi Davi aí, ó. De Santa Catarina. Tamo junto, meu parceirinho. É nóis. Valeu, rapaziada. Obrigadão pelos 20 que a na live. É nóis, seu milho. Daqui a pouco tem campeonato, hein. Então não sai da live, não, tropa. Vou postar o storyzinho lá. Seu famoso, clica no link. Chamando a rapaziada. Só bora. Vou carregar o mais rápido possível, filho. Que eu vou voltar lá, é óbvio. Miserável, tá me lootando todinho, olha. Eu cair aqui vai dar uma ruim, mano. Tem muita gente aqui, mano. Não deitar o caralho, filho. Cara, revivendo, viado. Para de atirar em mim, cara. Oh, oh, vai ter um lootzinho aqui, hein. Não deitar o caralho, filho. Vou pular aí, uma porra, filho. Acabou a bala da mini-use! Ah! Meu Deus! Que isso? Porra, eu apertando para atirar o bagulho e tec, 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 não sai um tiro, viado. Olha lá, entrou outro no buraquinho do Doom ali, filho. O Doom ficou moscando o rodo do Doom, moleque. Eu já tinha matado 10 bonecos, filho. 10 bonequinhos, tropa. Dale, vamos para a próxima. Mano, deixa eu entrar no Discord aqui e ficar amontado. E qualquer coisa, na hora que chegar a hora, os caras pelo menos me move, mano. Vou ficar moscando ali. Vai dar ruim. Ficou lá montadinho, bonitinho. Valeu, rapaziada. Deixa o likezão por surto do Nobruzeiro aí. Vambora. Deu ruim, né? Fazer o que, tropa? Acontece. Esquadrilha da fumaça. Não, 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 não. Só esperar, só esperar, rapaziada. Já arrumei o time aqui, já, mano. Sua batalha, seu estilo. Esse eu, será o Boca e o Rush. Como que vamos? Esquadrilha da fumaça. Boca, 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 Boca. Boca, 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 Boca. Boca, Boca, Boca. Boca, 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 Boca. não esquece tá não você vai deitar é bom é o seguinte eu vou dar um um monte de gente mas você já levanta você já levanta não é a melhor que o moleque quando eu vou entrar aí velho tô nem aí não filho vai entrar aí mesmo que nós tem dói é amizade esquece sem amizade vambora levantando eu tô com sangue no zóio 8 que o filho da vida nessa partida aqui trapo é que eu vou nem jogar de baobal vendo tô jogando baobal para a game play ficar bonita tá ligado jogar de mac 10 trapo é que 10 é a arminha que é o aço matar e aí mas já tem um carinha chegando carinha deve estar lá no mundo de rolês olha lá olha mais de um velho do mesmo lado ainda bugou ainda fica aí eu vou chegar aí filho só me espera olha como é que não morre uma porra dessa ver outro carinha lá para baixo e melanoma e aqui o e aí mano esquece já falei vou jogar certo O Trapinha não tá botando a fé? Vambora. 10 kills já, tá? 43 vivos. Como que vão, família? Ele tá contando o kill ainda. Regedite? Você é louco, irmãozão? Vamos regedite aí, ó. Os caras vêm buscar, mas... Tem que vir buscar com disposição, filho. Porque se vinha na moleza, vai acabar rodando. E aí, ó. Tão no carinha aqui na frente, troco. 12 kills, hein? Vamos embora. Irmão, você é minha casa, você sabe, né? Ó, eu vou te dar a chance, ó. Ó. Te dê a chance, tá? Gostou da chance? Espero que tenha gostado e aproveitado muito ela. Dê a chance pra não matar na crocô, né, rapaziada? O cara com a FX no nome, pá, representando ali, né? Dê a chancezinha pra ele. Fazer o nome dele ainda. Chancezinha de fazer o nome. 14 kills, 44 vivos, rapaziada. Que isso, irmão. Mano, vou dar meu máximo nessa partida, velho. A partida aqui eu não posso perder, tropa. E aí, sei lá. Comprar mais. Você é louco, mano? Só menstruação. Qual foi, Hernandes? Só menstruação, foda. É, que eu acho que essas caças tudo foi, tudo eu comprei, tropa. Agora caiu uma longe. Mas só tava caindo caça aqui, filho. Jumcaria aqui, eu acho, nessa árvore, velho. Jumcaram aquela árvore ali, não? Viado, vou tacar uma granada só pra... Que isso, viado. Vou de andar de carro, tropa. Só vou andar de carro porque o cara tá longe, tá ligado? Mas o meu emulador fica bugadaço. Mataram o cara ainda de troca, viado, aqui em cima, viado. Vocês vão ver que eu sempre vou dropar antes. Ah, não, 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 não. Vinte kill tá, tropa. Vambora. Ai, eu dei capa, velho. Só que esse gantão veio ruxar em mim, velho. Me fodeu, ia matar o carinha lá ainda, velho. Ele salvou, velho. Ia matar o cara lá ainda do carro. Não vai ninguém pra cá, não, velho. Ah, não vai ficar bugando caixa, não, dando mole. Partidaça, imagina morrer bugando caixa, tá? Pô, já dei capa no cara, velho. Olha a fissura, velho, pra fazer uma kill, velho. O cara deu um tiro de 24, velho. Moleque, olha a partida que eu perdi, velho. Eu desisto, eu não quero mais jogar hoje, velho. Mano, 30, 40, vivo e eu com 20 kills. Trapa, eu deixei o cara uma bala, mano. Por isso que eu fiquei bugando mira nele, tá ligado? Mas deu ruim, né? Deu ruim. Acontece, hoje tem camp? Tem sim, mano. Daqui 10 minutos começa o campeonato, beleza, tropa? Daqui 10 minutos. Mano, eu quero jogar com... Eu quero jogar com... Eu quero jogar com a skin do Cearol, tropa. Uma skin do Cearol. Ele tinha uma skin, tá ligado? Uma era essa aqui, ó. Chapozinho de palha. Oi. Chapozinho de palha. Desce, 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 desce. Cadê o chapozinho de palha, velho? Achei. Um salve pro Otávio de Minas. Tamo junto, rapaziada de Minas Gerais aí, ó. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É nossa, mira. Pô, não tá baixando, viado. Pudeu, eu não vou conseguir jogar com a skin do cara porque não tá baixando. O que ele usava na boca? O que ele usava uma máscara, né? Já sei. Tá. Tá. Meu Deus. Olha a tropa do chama-chama. Calma aí, ele usava uma máscarazinha, tá ligado, tropa? Eu sei que máscara que ele usava. Relaxa. Relaxa que não vai passar em branco aqui pelo no bruseira não, fulminha. Não veio ainda essa máscara, viado. Tá aqui, ó. Ele usava essa máscara. Beleza. Fala que não tá baixando nada da skin, filho. Um peitoral. Beleza. Peitoral sem camisa, tropa. Vi alguém sem camisa, fala pro no brú, filho. Eu quero. Lá ele. Não é esse. Não é esses também. Não é esses dois. Nem esse aqui. Nem esse, nem esse. Caralho. Será que eu não tenho, tropa? Esse bonequinho sem camisa. Não é esse também. Não é esse. Que é aquele ali que eu uso. Ou é esse aqui que eu uso. Beleza. A calça. É aquela calça com um bagulhozinho verde, tá ligado, família? Não é esse. É a calça do evento lá, invasão zumbi, tá ligado, rapaziada? É maneirinha aquela calça até, mano. É maneirinha, eu acho ela maneira. Eu acho que eu não passei ela ainda, não. Será que eu já passei? Acho que ela tá por aqui, filho. Agora eu passei, hein. Deu ruim. Deixa eu voltar aqui. Vamos descendo de novo. É porque como a calça é preta, né, mano? Olha o tanto de bagulho preto que tem aqui, tropa. Óbvio que vai passar para a latina. E eu tô descendo rapidão ainda, mano. Tentando encontrar. Deixa eu tomar uma água aqui, família. Tomar água na casa de vocês aí também, viu, tropa? Água é importante demais, mano. Eu sempre falava na minha live que 70% do nosso corpo é a base d'água, filho. Se a gente não beber água líquida de ireto, esquece. Os anos de vida vai indo embora. Mano, o que é isso? Cadê essa calça, viado? E aí, tropa? Eu passei, mano. Passei dessa calça? O que é isso, viado? Eu vou procurar a calça pela última vez. Só que agora eu vou procurar, tá ligado? Com um olhar severo aqui em cima de tudo, mano. Vou até devagarzinho, tropa. Vai devagarzinho que ela gosta. Bota de quatro na... Ô, ô, ô. Ô, ô. Mano. Enquanto nada. Relaxa que agora eu tô vendo no detalhe, tropa. No detalhe. Acho que agora eu tô vendo no detalhe. Vai, tipo uma calça dessa, tá ligado? Deixa eu confirmar como que é a calça. Beleza. Beleza. Achei. Boa, achei a calça. Mano, o tênis eu vou deixar isso aqui mesmo, hein, tropa. Não sei qual era o tênis que a senhora usava. Vou botar a imagem. Usava um chinelinho, né, viado? Dá pra jogar de chinelo. Chinelo é de boa. Agora, se fosse um sapato feião aí, era foda. Chinelinho dá pra jogar de boa. Ah, é pior que eu tava com aquela skin ali. Aquela skin tava trem bala, né? Tava bonitona. E eu desmontei a skin, mano. Ó, viado. Não baixou nada da skin, mano. E abaixou a nossa miséria. Vou logar aqui. Moleque, aquela ali era a partida, hein, tropa. Dei mole, hein. Dei mole, hein. Ai, mano. Engraçadão, né? O Messi chegou lá no... No Inter de Miami agora, fi. Esquece. Vou botar a parada. Isso, quase não abriu a roupa aqui, filho. Aí, agora baixou. Agora baixou, tropa. Deu certo. Manda a main aí no chat aí, família. Manda a main. Deixa o likezão aí, filho. Que bagulho quase... Quase não vai. Vai ter camp? Vai ter camp agora, rapaziada. Daqui sete minutos começa o camp, beleza, mano? Vai ter três camp hoje. Dez e meia, onze e meia e meia-noite e meia. Conto com a presença de todos vocês aí com a gente. Pra se divertir naquele campzinho, né, tropa? Vocês tão legais. Deixa eu pegar duas armas aqui, mano. Odeio atirar só com uma arma, velho. Um toma. Um toma. Mira do homem. É, outra parada, filho. Um toma. Um vem tomando. Bora de rank. Squad. Pronto. Valeu pelo membro aí, ó. Da Valera Pereira. Um beijo, meu amor. Muito obrigado aí pelo membro, viu? Rapaziada, deixa o likezão. Todo mundo que estiver virando membro aí vai ganhar aquele salve. Então, no Bruzer, ah, como eu viro membro? Rapaziada, tinha o link na descrição. Provavelmente esse link deve ter tirado. Mas é só você clicar no cifrãozinho do superchat. Vai ter lá a assinatura, beleza? E vambora. Vou ficar na guarda de vocês aí. Esquadrilha da fumaça. Barulheira da peste Que tá esse lobby aqui, menino Botei skin do Serral Serral vai gostar, mano Fazer uma homenagezinha pra ele, né O homem do entretenimento É, tropa, eu sou muito grato ao Serral, mano Tá ligado? Muito grato por tudo, mano Tipo assim, com certeza Eu sou um moleque que eu tenho talento, potencial, tudo mais Porém o Serral foi uma pessoa que, pô Foi essencial no começo da minha carreira, né, tropa É louco, se não fosse ele Se pá, que eu não tava nem aqui, filho Valeu, Eduardo Trajano Muito obrigado pelo membro, meu parceiro Salvezão pra tu, mano É nóis Mano, eu esqueci de voltar o som, Viano Ai, 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 ai Caí todo torto, Viano Porra, cai todo torto Óbvio que você vai matar, né Tá mexendo o celular, miserável Olha que eu acho que eu fui o primeiro a chegar aqui, velho Chega todos os cubos, tá Não tem nenhum estourado, tá ligado, família Fui o primeiro a chegar aqui, filho Ô Tati, quando acabar aqui, Tati, faz a boa De... De trocar o título aí, tá ligado Tu bota Live On Aí tu bota Jogando Campeonato Aí tu bota FT, Serral, Boca e Rush Fechou? Tatizinha, do Amassa Pudou aí já, mano Voluntizinho legal aqui Ó, Scar Opa, Mac 10 Eu boto Beleza Marcou alguém? Marcou não, né Nem vive Não tem marcado alguém no drone, não É, que eu tô bem exaço de loot, tropa Tô bem demais Vou até pegar um colete 3 ali do outro lado Eu tô muito bem de loot, mano Nada do que reclamar Tô passando lá pra direitinho Ah, esse cara tomou muito capa, velho Ah, o cara... Mano, tu papo, Mac, eu tô puto Puto com você, meu cria Olha como é que eu tô bolado, filho Onde vem, então, tá? Ah, cê quer voltar, hein Vai voltar pra casa do caralho, filho Beleza Valeu, rapaziada 22k na live é nóis, hein Vamo que vamo Tô amassando Tem aquela amassadinha antes do camp Mano, dá pra comprar uma caça aqui em cima, né Vou comprar uma caça já pra nós fazer a boa, tropa Aí, tô com a carapina agora de... Viado Que isso, irmão Que susto da peste, tropa Mano, eu jurava que era, sei lá Um Wukong ali, tá ligado? Sem zoar, mano Gelei agora Olha o Ué Vou nadar o Wukong na minha frente, filho Ah, o cara tá com a mesma skin que eu, velho O cara sacou a mesma skin, filho Olha esse cara, velho Tem um casal ali, ele Não dá, cara, não Tô descendo aqui, filho Hum, soquinho, carai, filho Tu atira primeiro, depois é soquinho Não, não, nem deita, nem deita Já levanta Valeu, família Obrigado, mano, pelo carinho de todos vocês aí É nóis Vou atualizar Mano, cadê meu teclado, gente? Pegar meu outro teclado ali, rapaz Já tem mais de um cara aqui, velho Voltei na hora certa, hein Voltei na hora certa, minha tropa Vamos pra aqui Beleza Dale, vambora Backzinho agora Valeu, Eduarda Rodrigues Muito obrigado pelo membro, meu amor É nóis Deixa eu ver quem mais virou membro aí, rapaziada O Anderson Dias O Jalan Jalan Palbi É, trapa Valeu até o contrário do nome da fera Que os homens tá virando um membro E quer que manda aquele salve Com o nome todo errado Olha, vê se pode Vê se pode É uma coisa dessa Valeu, rapaziada 23 casão na live Vamos que vamos, família Depois dessa, mano Já tem um campzinho Beleza Vou tá gravando um stories aí também Chamando a rapaziadinha pra live Então só bora Quero ver vocês fortalecendo aí, tropa Viado, morri muito Tá bugado Mas mulador Olha que mulador Velho, viado Que isso, irmão Que isso, irmão É doido pra pegar um killzinho de alguém, né, viado Esse carinha é doido pra ficar pegando kill dos outros Vou jogar pra cá Só pra comprar um Lapinha 3, rapaziada Que eu tô sem Comprar uma caça aqui também Ó o quebrando ali, ó Vambora, tropa É isso mesmo Eu boto pra chorar, rapaz Segura no controle total mesmo, filho Dá ali Vamos ver qual controle total tá melhor Toma 11 kills já, hein Esse carinha é boa, viado Viado, mentira, viado Então matou de bait, viado Finalizando não Finalizando não Ah Eu morri de bait com dois tiros no pe... Cara, eu tô mentindo na cara, viado Meu Deus Cara, me deu um tiro na cara de Barret Qual a probabilidade, tropa Também mosquei, né Tomei o tiro de alvo Falei, pô Eu sou no bruzeiro apelão Tô de carapina Vou dar um capa Buf Valeu, Barretto Henrique Muito obrigado, hein, meu criar É nóis Tomei o tiro de alvo Tomei o tiro de alvo E aí Tomei o tiro de alvo E aí Tomei o tiro de alvo